Olá rapaziada, como vocês estão? Vocês estão bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Fujita, eu moro aqui no Japão E o vídeo de hoje vai ser meio que uma rotina, certo? Mano, se inscreva no canal, deixe o like, entendeu? Eu sei que meu chat pediu isso, mas tem muita pressão colocando as ideias Tipo, ó, exemplo, tem um cara que chama Joe Uzumaki Vou falar o nome dele, ele tá tratando o canal muito bem E, mano, valeu mesmo, agradeço de coração Joe Uzumaki, é nóis, valeu, tamo junto E, mano, vamos pra frente, vamos, né? Faz vários vídeos loucos, vai ter vários vídeos diferentes, cores de cal também Não só com a cores de cal, vai ter passeio, vai ter vários lugares da hora, valeu? Aqui do Japão, é nóis, tamo junto e bom vídeo pra vocês aí Tchau, pô, tá nevando, mano É, acho que ele queres como, tu, doua, ou não é? É, 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 é que me enhebo É, é que loucura Olha, não é até aqui, ó Deixa eu ver Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Corre, corre. Mete o pé, mete o pé. Olha as coisas aqui. Tchau, tchau. 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 É estranho Vou trocar o escape? Brincadeira, vou trocar não porque o carro não é só eu que uso né Quando tiver meu carrinho eu vou poder equipar Bora Miojo, salvadinhos e leite Aqui as compras aqui, vamos embora pra casa Bora, 1h05 da tarde Bora Fazer aquele carinho, tá vendo? Só esquenta, ó 1min40 Para cá É um monte de pesca Não tem todo, não Tá, assim Não, é, não Não, não, viram lá aí, ó Cari arroz e carildom para de escola como hoje não tem hoje eu só converso sabe tipo na faculdade não vai mexer aqui em carro de compra normal vamos lá embora ela para testemunho é isso aí partiu meia dia 59 eu tenho que ir lá uma e meia daqui uns 20 minutos então bora lá o meu amigo ali ó tá muito frio aqui mano tem um monte de carro da hora com os caras atrás lá temos com um lancer tinha um cara com os caras dele ele parou de vir com os caras dele tá muito frio casa agora tá baiando finalmente em casa a lua trabalha perto de casa uns cinco minutos de carro a polícia mano tá bom congelado tá vendo essa é o trampo aqui ó tô tentando fazer descongelar já liguei o bagulho no máximo e lá vai ligar mais vamos dar aquele rolezinho bacana como o tempo tá lindo ó coisa gostosa aqui tá minha moto e abate-se do meu irmão tá ligado ó vontade da rolezinho mano mete a mão no escape também também porque tem uma bolha aqui na minha mão é porque tá frio né mas eu pensava que tá frio eu mete a mão e toma o filho da mãe assim que hoje o filho da mãe vai ser zerada e eu botei lá vai lá e logo logo novidade ela na moto e olha o que eu fazia não ver o meu próprio escape mas um bom vamos dar uma mexida na moto tá no no verão né mês 7 agosto em julho chegamos a chegar arregaçando com um bagulho é pipucano fechou esse logo bagulho é louco e o que dele é o safado esse aí minha cara tá meio branca porque passei base base passei negócio para esconder espinha mas aqui ficou muito branco meu rosto vamos de lá um hoje piso no freio e toma o que é que tá chave o carro e o que eu aí aí garotão tinha está a vaga eu tô com vontade de andar de moto O que é isso? O que é isso? O que é isso? A chave não pode ficar longe do carro se não o carro para, eu acho. Porque se a chave do carro ficar longe do carro, o carro vai ficar bem, né? Podia ter esse fora ali no Fit, né, mano? Não tem. O Fit é só fora normal. Aqui, ó. Viu? Ai, meterzinho. Não quer dar rolezinho hoje, não. Vai vendo aqui, Brana venceu. Ih, cara, calma. Vai dar aquele rolezinho. Ai, caramba. Oi. Oi. Tchau. 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 meu cafézinho já tá aqui ó, perfeito, e esse mesmo ó, já começa o vídeo com um rolê de café, mano, é, tem de caramelo e, esqueci o nome, eu não sei, é planta, e baunilha, esse dia aqui é o magnífico, ó, esse tempo do Japão que eu mais gosto, ó, a tardezinha, aqui ó, o sol, o, não tá tão frio, entendeu, aí é bom, não, eu gosto desse tempo, e a noite, o cara tá como no rolê? Cadê? O crauzão! Aqui no estantamento do Outlet, ó, tá tudo vazio, a maioria tá lá embaixo, tá ligado? Crauzão? A freqüência é louca, ó. É, esse aqui é o meu patrão, hein? Esse é o Outlet. Tá feliz, ali? Tá. Tá melhor, ali, que tem a cabeça, né? Olha a vista. Eita, que rapaziada. Aquele mesmo... ...zinho, hein? Valeu. Que coisa. O rapaziada, ia embora. Tamo aqui no Outlet, de Tokio. Ai, tamo frio. Aqui é bonito, ó, tá aí vendo. Vamos dar uma passadinha, vamos ver se tem alguma coisa boa hoje, né? Quem sabe tem uma coisa da hora. Tá ligado? Tá ligado? Ai, você tá louco, hein? Eu escuto, mano. Vou achar que eu não racionei, não vou pegar a minha mão aqui, mano. Ô, louco, mano. Ele tá chave demais. Olha que maluco, ó. Arrume ali. Não, deixa essa aí que você mesmo pegando a minha. Ó, adorna. Ai, a gente, você errou assim. Eu escuto. Você é louco. Olha, mano, olha. 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 Meu nome é louco, ó. Tá muito barato. Nossa, que lindo. Meu Bitcoin, meu Bitcoin. Isso que tá chave, hein? Primeira compra já foi feita, mas não é pra mim. O estilo vai vindo, o estilo de hoje em dia. É uma amofada no pé. Calma aí, tu não é foda, tu não é foda, tu não é foda. Vai vindo com a nossa refugida. Olha, I love Tokyo. Oh, Tokyo não. Tokyo. Aí, aí, ó. Tá chave. Rapaziada, ó. Tá um binóculos. Você, você aqui, ó. Você dá uma olhada, você tem que colocar já coindo, ó. Caramba. Ah, dá isso. Olha a tropa, ó. Tá muito embora agora. Nossa, essa, 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 essa ponte aqui é melhor, ó. Que é bonito, é bem bonito. Aí, ó. Que é o grande, né, mano? Que é bem grande esse toque. Aí, ó. A visão também, a visão também, daqui de cima, é da hora, ó. Aí, ó. De cima, de baixo. Aqui, ó. Tá escrito um pouquinho, né? Mó grandão. Aqui não dá pra ver. Dá pra ver como tudo lá embaixo. Aí, é da hora. Aí, ó. Aí, você que é demais. Pra casa agora, vamos pra casa. Tá muito frio. Fazer um 3 graus. Ó, que doce. É da América aí, ó. Chisui? Onde que é Chisui? Ami. Ah, daqui, ó. Fukaya? Kobe. Eu vou dar aquele passeio em Kobe. Kobe é noite da hora, véi. Vamos embora, vamos embora, vambora. Ó, tem uns carros que tá aqui desde quando chegou. Olha, olha o crauzão ali, reparado. Olha, ó. A bichinha esperando nós. É isso que é pra finalizar o dia, véi. Vamos andar na frente. Vamos ver pra encher barriga hoje, tá ligado? Não tem água, mas não é tchau. Vamos ver o chisui. De graça. Vai vendo. Ó, meu queijo por cima. Por baixo tem carne de vaca. Saladinha. E miso-shira, né? Aquele sopinho quente. Olha que beleza, ó. Olha aí, cara. Não tem como, ó. Coisa boa. Cheio. E essa Mercedes aqui, ó. Lindona, mano. Não tô fã de Mercedes não, mano. Eu acho da hora, hein, mano. Eu teria um dia. Só pra ver como que é mesmo. Porque é bonito com a reportagem. Tá casa agora. Que dia me sorpreide. Tchau, que ela me disse aí, ó. Tchau. 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 Tchau Tchau. Tchau